Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte tá? Hoje vamos discutir a respeito da nova NS400 que tem muita gente pedindo pra me dar a minha opinião sobre o estrago verdadeiro, o verdadeiro estrago que essa moto poderá causar aqui no nosso mercado brasileiro e como sempre, eu venho trazer aqui pra vocês dados que fazem sentido, na verdade, em termos de comparação mas também eu venho trazer a minha opinião em cima disso, porque essa é justamente a proposta do canal trazer notícia, mas também fazer vídeos baseado na minha opinião, beleza? Já tô deixando claro, minha opinião, ok? Então, muito obrigado por você estar aqui no vídeo mais uma vez peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e comenta o que você acha da nova NS400 porque é uma moto, meus amigos, que vai quebrar a roda aqui no Brasil, literalmente porque é uma moto que tem 40 cavalos, tem uma tecnologia absurda e com uma proposta muito interessante que poderá chegar num preço arrasador aqui no Brasil se eles, literalmente, adotarem a mesma postura de precificação que adotaram na Índia eu trouxe aqui pra vocês, já tem um tempinho, né, que eu trouxe falando a respeito da precificação que essa moto chegou lá na Índia, que foi mais ou menos ali o mesmo preço da, é... dominar 250, 185 mil rupias indianas, e é exatamente sobre isso que vamos discutir porque essa moto tem o potencial de chegar entre 22 e 23 mil reais isso, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas aqui no Brasil, beleza? Então, se você quer um seguro, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto ao WhatsApp dele e chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias Padão, é nóis, tamo junto, bora! Bom, como vocês estão vendo aqui, eu já estou com o PDF da moto aberto, né pra gente ter um termo de comparação, depois a gente, no final do vídeo, a gente vai discutir mais a respeito, beleza? Como a gente pode ver, é uma moto com uma tecnologia muito interessante com regulagens aqui nos manetes, né que a gente pode ver que é uma coisa que não temos na baixa cilindrada, que vem de fábrica não temos isso, temos uma ABS de duplo canal, é uma moto muito interessante tem modos de pilotagem, olha que coisa interessante, pessoal uma moto com uma proposta de ser uma moto mais enxuta, né por assim dizer, com uma construção mais leve, né por assim dizer, que foi o que foi falado no evento de lançamento da própria NS400 lá na Índia e isso é uma proposta que pra nós passa muito longe do inimaginável, né porque a gente sabe quando tem essa questão de produção, né de entrega de preço, de repasse ali pro consumidor a gente sabe que o buraco é muito mais baixo e geralmente geralmente não é isso que acontece nos favorecendo, né sempre dá um jeito ali de dar uma mudadinha aqui, uma mudadinha ali e quem se lasca no final disso tudo é justamente o próprio consumidor porque fica sem saída, sem ter pra onde ir sem ter como fazer algo mais a respeito quando o assunto é moto, meus amigos porque ou a gente compra as moças defasadas ou anda a pé em alguns lugares é literalmente isso que acontece, tá a gente pode ver que esse bloco de varol a princípio não me agradou tanto desculpa eu estar assim, gente porque o meu resfriado ainda não passou, tá eu ainda tô gravando, eu gravo dois vídeos pela manhã esse é o segundo vídeo então eu peço a compreensão de vocês mas aqui a gente pode ver que o LED esse varol de LED a princípio, quando eu vi a primeira vez eu fiz até vídeo aqui no canal eu disse que não me agradou porque eu esperava mais mas com esses dias vendo a moto entendendo realmente a proposta da moto eu tô me acostumando com a moto e eu vou falar pra vocês que esse bloco no farol já começou a me agradar muito agora chegamos no principal motivo que eu acho na minha opinião que essa moto tem um grande diferencial que é a respeito desse painel, pelo amor de Deus não sei que é um painel LCD, não é um painel TFT tudo bem, tá mas é uma moto com conectividade Bluetooth tem navegação você pode fazer várias coisas tem controlador de música nessa moto ele tem ali nos comandos tipo um joystick com todos os comandos ali pra você navegar no painel dessa moto eu acho, na minha opinião que essa moto tem um futuro promissor demais aqui no Brasil até mais do que na própria Índia e lá na Índia os indianos estão doidos por causa dessa moto só que aqui no Brasil quando a Bajá tiver sua própria fábrica vai ser um Deus nos acordos com essa moto na baixa cilindrada não tem jeito, principalmente se chegar nesse preço de 22, 23 mil reais meus amigos, isso aqui é uma coisa inédita que poderemos ver no mercado brasileiro uma moto de construção indiana uma moto que tem uma construção muito boa quem tem uma Dominar 400 eu sei que nem todo mundo teve sorte com a Dominar 400 mas eu falo por mim nós tivemos muita sorte com a Dominar 400 e eu vou falar pra vocês essa moto tem tudo pra ser perfeita aqui no mercado brasileiro porque teremos uma moto de 40 cavalos, meus amigos muito confortável eu já vi alguns testes de uns indianos falando que a moto é super, hiper confortável tem uma proposta muito boa por mais que ela é uma naked, pessoal ela tem até aqui um conforto considerável segundo alguns indianos quando a gente vê um painel tão completo desse jeito, né? com ride by ride tem também ali o turn by turn navigation é uma coisa assim e a gente fica pensando cara, como que pode uma moto com tudo isso de tecnologia e construção ter um potencial de chegar entre 20 a 23 mil reais aqui no Brasil? me explica isso, meus amigos e isso só nos mostra também de como o nosso mercado brasileiro foi levado todos esses anos e aqui a gente pode ver que é literalmente uma Dominar 200, tá? eu tenho um print que eu acabei de postar na aba comunidade do canal e esse print é exatamente isso que vocês estão vendo aqui, ó olha, presta bem atenção aqui mostra bem como que funciona a distância do solo reparem que aqui, ó a Dominar 400 ela tem 800 milímetros de altura eu já acho a Dominar 400 não uma moto tão baixa assim sinceramente porque eu tenho 1,70 só que olha a NS 400 807 milímetros isso aqui, meus amigos é bastante coisa pra mim, eu achei bastante coisa eu pensei que ela fosse da mesma altura da NS 200, por exemplo que é a nossa Dominar 200 aqui no Brasil mas pelo que eu tô vendo aqui não é isso que está aparentando quando a gente começa a olhar mais a aerodinâmica da moto a gente começa a entender qual que é realmente essa proposta, né? ela tem essa proposta mais musculosa tem uma proposta mais diferenciada a gente pode ver que tem os frisos os frisos na roda tem a bengala na cor dourada o quadro, por mais que seja basicamente o mesmo quadro da NS 200 eu vi alguns indianos falando que tem diferença de diâmetro e amplitude do berço, né? onde que eles deixam aqui o motor da Dominar 400 e na verdade precisão mesmo não tem uma adaptação porque o motor é bem maior do que o da 200 e a gente pode ver que o sistema de resfriamento encaixou muito bem meus amigos eu, sinceramente eu tô ansioso demais pra ver essa moto aqui no Brasil eu não sei vocês mas eu tô muito ansioso tem mais uma foto, né? que mostra aqui como que aparenta esse bloco no farol principalmente de dia eu acho que isso aqui é uma iluminação de dia porque vocês estão vendo aqui o bloco central aqui o projetor de LED não está ativo cara, é uma moto sem sombra de dúvidas impecável vai ter uma boa aceitação aqui no Brasil eu tenho certeza e agora a gente chega também na ficha técnica é tudo que eu já trouxe pra vocês é 40 cavalos né? é 3.2 kg de torque tem 4 valvas DOHC e agora esse zoom motor pelo que tudo indica lá na Índia lembrando que estamos esperando a confirmação da Bajaj Brasil mas já vimos inúmeros vídeos de proprietários aqui no Brasilzão que a Dominar 400 está vindo com uma vela então a NS400 tem uma forte tendência de vir com uma vela somente também tá? uma transmissão de 6 velocidades embreagem assistida desresante controle de aceleração meus amigos olha isso tem modo de condução da ECU também né? que é um estrada chuva, esporte e off-road mesmo sendo uma moto off-road né? suspensão na frente 43 milímetros de espessura tá? tem um monoshoque com nitrogênio atrás ajustável em 6 níveis olha só disco na dianteira que é um discão de 320 milímetros 230 na traseira ABS de duplo canal tá? e também tem um modo de condução do ABS olha isso modo selecionável pelo piloto estrada, chuva, esporte off-road ainda tem controle de sensibilidade do ABS meus amigos tem controle eletrônico de tração conectividade com o Bluetooth e também chave de controle para conectividade interrupção de controle da seção inteligente de 4 vias cara é uma moto sem dúvidas impecável na frente tem um pneu 110-70-17 140-70-17 na traseira e tem as dimensões aqui né distância do solo de 168 milímetros o entre-eixo de 1.344 milímetros altura do assento 807 que eu acabei de mostrar o pinit para vocês capacidade do tanque de 12 litros e 174 quilos quase acertaram o peso que ficou essa moto tem uma lanterna é... bifuncional né de LED no bloco do farol a lanterna traseira também é de LED tem bloqueios aqui que eu não entendi lâmpada da placa também é liberada não entendi também enfim tá eu... olha eu vou falar pra vocês tem muita coisa nessa moto que eu não esperava que viria e veio meus amigos eu só tenho uma coisa a dizer aí tem muito bem tem as cores né tem a cor preta vermelha e também a cinza ali né com verde meio opaco e agora tem a cereja de bolo meus amigos essa branca essa branca é de regaçar eu não sei vocês mas essa aqui olha comprou a cena tá ó não tenho o que dizer dessa cor branca na moral então meus amigos esse foi o vídeo espero que tenham gostado essa é a minha opinião será uma moto que vai abalar a baixa cilindrada aqui no Brasil não tem como falar menos porque é uma moto que entrega 40 cavalos uma potência muito grande a preço de 6G meus amigos preço de FZ15 não tem como tá não tem como essa é a minha opinião comenta aí embaixo o que você acha de tudo que foi dito aqui nesse vídeo mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês tamo junto beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo fui é nóis